Estamos na Priscila Magazine, uma das mais tradicionais lojas da cidade de Votorantim, com toda a qualidade e o melhor atendimento, aquele atendimento que você já conhece, e claro, com muita promoção, estamos numa época toda especial do ano, o Dia dos Pais vem aí, e o presente ideal pro papai, pra todos os estilos de papais, hein? Está aqui na Priscila Magazine, não é só? Camisetas a partir de R$ 15,20, é isso mesmo, várias cores, várias estampas pra você, já pensou? Camiseta a partir de R$ 15,20, muitas cores, muitas marcas e muitos modelos pra você aqui na Priscila Magazine, não se esqueça, o presente ideal pro papai, com certeza, está aqui na Priscila Magazine. Camiseta Gola Polo a partir de R$ 19,80, é isso mesmo, várias cores pra todos os estilos de papai, hein? Camiseta Gola Polo a partir de R$ 19,80, só podia ser aqui na Priscila Magazine, uma mais bonita que a outra, hein? E olha só, outro detalhe das camisas Polo aqui da Priscila Magazine, todas com bolso, pro papai guardar a carteira, guardar aquele documento, todo papai precisa de uma camiseta Polo no guarda-roupa. Destacando aqui na Priscila Magazine, olha só, cueca Red Nose, 30% de desconto, de R$ 18,60, por apenas R$ 13,00, é isso mesmo, é a qualidade que você já conhece, cueca Red Nose, 30% de desconto, aqui na Priscila Magazine, de R$ 18,60, por apenas R$ 13,00, aproveite. E as famosas cuecas Lupo, do Neymar, mostra o Neymar aí, olha só que bacana, preço pra lá de especial na cueca Boxer do Neymar, a partir de R$ 13,50. Tem também as sandálias, os chinelos da Raider, com preços imbatíveis aqui, na Priscila Magazine, a partir de R$ 26,00. Olha só, kit com lenço, R$ 7,90, super dica também para o presente do Dia dos Pais aqui, da Priscila Magazine. Todo papai também adora aquela carteira, carteira em couro, preço imbatível aqui, na Priscila Magazine, R$ 22,30. É presentão com preço de lembrancinha, hein? Carteira em couro, por R$ 22,30. Para os papais sociais, as gravatas aqui, da Priscila Magazine, também com preço imbatível, gravata Zahef, por R$ 12,15 cada. Preço pra lá de especial, aqui na Priscila Magazine. Olha só, vou tirar a gravata aqui, para mostrar as camisas. Toda a qualidade, que você já conhece, aqui na Priscila Magazine. Olha só, a qualidade desta camisa. As melhores marcas, com preços imbatíveis. Camisa manga longa, a partir de R$ 71,80. Várias cores pra você, aqui na Priscila Magazine. Olha essa roxa linda, hein? Tô dizendo, presente para todos os estilos de papai, aqui na Priscila Magazine. Priscila Magazine, destacando também, olha só, calça social. Com a qualidade que você só encontra na Priscila Magazine, a partir de R$ 42,00. É isso mesmo, calça social, vários tamanhos, a partir de R$ 42,00. Bermuda jeans, preço imbatível aqui na Priscila Magazine, a partir de R$ 35,90. É isso mesmo, bermuda jeans, a partir de R$ 35,90. E continua também a grande promoção das calças jeans masculinas aqui, da Priscila Magazine. Calça jeans, também por R$ 35,90. Não se esqueça, o presente ideal para o Dia dos Pais, você encontra aqui na Priscila Magazine, uma das mais tradicionais lojas da cidade de Votorantim. Qualidade, variedade, bom atendimento, condição de pagamento. Tá esperando o quê? Vem pra Priscila Magazine. Tem mais dicas pra você aqui da Priscila Magazine. Olha só, cinto dupla face, R$ 9,90 cada. Vários modelos aqui também, cinto dupla face, a partir de R$ 9,90. E tem o kit de cueca, 3 unidades por apenas R$ 12,50. Kit de cuecas Lobac, com 3 unidades por apenas R$ 12,50. Tudo isso e muito mais, te esperando aqui na Priscila Magazine. Na semana do Dia dos Pais, destaque total para o departamento masculino aqui da Priscila Magazine. Mas tem moda para toda a família, tem economia para toda a família. E não se esqueça, o presente ideal para o Dia dos Pais, com certeza, aqui na Priscila Magazine. Você pode usar também o cartão Fidelidade Priscila Magazine, o jeito fácil de comprar. Tem facilidade, tem condição de pagamento. Adquira já o seu e venha pra Priscila Magazine. Vem no coração da cidade de Votorantim, na Avenida 31 de Março.